Cientistas de vários países confirmaram recentemente a existência de um buraco negro que tem 40 bilhões de quilômetros de diâmetro, cerca de 3 milhões de vezes o tamanho de nosso planeta. É descrito pelos cientistas como um monstro. Já pensaram que proeza essa imensa capacidade de investigar a origem do universo e do espaço sideral em detalhes? Mas eu queria mesmo era ver esses gênios resolverem mistérios aqui na capital. Por que será tão difícil, por exemplo, sincronizar os semáforos da Avenida Goiás e outras vias que azedam o trânsito cotidiano? Não é um buraco negro, mas engole boa parte da paciência dos motoristas. Intrigante saber porque nenhum profissional especializado para ajudar os inúmeros prefeitos que tivemos fez sequer um projeto simples e viável para construir banheiros públicos no centro da capital. Parece tão trivial, pequeno, frente às conquistas gigantes da ciência. Mas olho no olho, não é possível que a gente não consiga isso. Parece que vai ter uma colônia em Marte antes que essas necessidades sejam solucionadas em Goiânia. É um assombro.